Poemas inéditos de Selma Luani Poema número 424 Importa e não importa Este teu olhar, capturado da pradaria Por onde corrias E da extensão de ti na revolta água Imortalizado nesta imagem Para mim, se assim posso dizer Aprasme por te sentir livre Sem saber se realmente eras Cena antiga Daquele momento e lugar Por onde com os teus passavas Correndo Fugindo Por alguém gravada E agora Quando a vejo e admiro Evito pensar que já não estás Que já não és Este primor De altiva elegância e beleza E que sá liberdade Dos meus desejos independente Paz Vem-me Por te vislumbrar Ligas-te a mim Mas foges E a ligação se rompe Por não te saber Mesmo Inerte Vem-me